MÚSICA MÚSICA Bom, galera, pra vocês que estão em casa Curtindo o nosso must nesse São João de Fortaleza Nós estamos brindando aqui com a melhor cachaça do Brasil Cabaré! É, me conta, Leonardo, que história é? A cachaça é o must É o must É! Agora me conta uma coisa Canto, bebo e choro É pra bombar mesmo, né? É pra bombar mesmo É o nosso DVD que tá saindo daqui 15 dias Viu que tá uma coisa mais linda do mundo E a gente vai até cantar umas aqui hoje, né? Só música boa, graças a Deus Cara, eu quero te fazer algumas perguntas Não é você que vai me entrevistar Cara, você tá magrinho, você tá... 11 quilos Tá mais jovem, o que aconteceu? Doutor Fabiano, Silky Doutor Fabiano? Moon Você tem que botar, é o mais novo também, bicho Tem também, tem que dizer que não durece o *** no trem aí Não, aí é Fernando Guanabara Ah, Fernando Guanabara Eu boto o chip Ah, quem durece o *** é o Fernando Guanabara O outro, chama o outro? O outro emagrece, Fabiano Você amagrece, ah, ô menino Então os dois são maravilhosos, que amagrece e o outro não durece, mostra mais que a barriga tampa, né gente? Me conta, como é que foi esse trabalho com o DVD, me fala Olha, é um repertório que eu mesmo escolhi, assim, bem rapidamente, porque a gente, graças a Deus, tem assim um feeling de saber de música boa, né? Música que já é testada, música que marca, música que faz gente chorar e beber, a música que o povo bebe e chora, você pode gravar que é pipoco, que é sucesso, então... Agora fala, encaixar essa cabaré, me conta, como é que vai o projeto cabaré? O projeto cabaré, nós paramos esse ano, pra que pudéssemos dar sequência na nossa carreira, Leonardo Sola e Eduardo Sola também, porque a gente tinha virado uma dupla, a dupla cabarezeira do Brasil, Eduardo Costa e Leonardo E 300 shows fizemos, cara, foi maravilhoso, foi show demais Bom demais, agora vem cá, você tá falando de mim, mas eu tô olhando aqui pra você no meio do nosso bate-papo Tu também que tá rejuvenescendo, o que que é isso? Não, eu... Tu tá tomando de qual água? A que o passarinho não bebe, tá bem? Olha, eu, não, eu de três anos pra cá, eu invoquei com jogar futebol na areia, então eu acho que tá me dando uma força muito grande, perdi um pouquinho de gordura, né? E tô melhorando, pô, fala, pô, o povo mente demais, né? Fala, né, você tá melhor, mas vai acreditar, né, bicho? Vai ver que só tá a tira e o povo falando que tá bom Bom, eu tô feliz de estar aqui com você, quero lhe parabenizar mais uma vez, quero lhe agradecer Você tá olhando demais, então beba aí Bom, eu quero te agradecer o carinho que você sempre tem com a nossa equipe, com o Must Nós estamos aí crescendo a cada momento, 21 anos no ar, eu fico muito feliz de poder estar ao seu lado mais uma vez Você sempre fazendo sucesso e cantando muito pra galera Uai, cara, eu... Fala um pouquinho do teu filho pra galera que tá em casa Opa, Zé Felipe tá aí, hoje ele tá em São Paulo fazendo show e tá aí, é... Lançando um clipe novo agora É meninado, hoje mudou, hoje não lança mais CD, não lança mais lomprei, nem cassete O povo só no clipe, né, o povo mais moderno, né? Eu ainda tô naquela antiga, rapaz O povo falou, não, Leonardo, você tá antigo demais, bicho, pelo amor de Deus Olha, entra no Spotify, eu falo, que porra é essa? Que Spotify, o que é isso? Não, Leonardo, hoje... Ah, esse dia eu comprei uma caminhonete pra mim pra Fazenda Eu tô caçando um buraco de pôr o CD e de pôr o pendrive, não tinha Não, aí agora é só no... como é que chama? Bluetooth, falei, por que que é porra de Bluetooth? Não, é Bluetooth, você conecta seu celular Aí toda a sua pasta que vem no celular toca no rádio Eu falei assim, então volta lá, vou trocar essa caminhonete agora Que eu quero um daqui que põe CD Empurra, ele canta assim, põe o dedo, ele sai, eu guardo Põe o que eu quiser Eu não sei mexer nesse trem, gente E não faço questão de aprender também, não Bom demais, olha, feliz, manda pra galera aí Quem quiser te levar pro Brasil e pro mundo Com a rede social, telefone, o que que você... Manda aí pra galera Você quer me levar pro Brasil e pro mundo? Esqueça isso Eu não quero ir não, gato Eu não, euzinho não É só, ó No Ceará a gente vem e canta Agora pra fora daqui do Brasil, eu tô meio que... Então negócio contínuo, você voltou pro tomate? Tomate com sal e a pinguinha cabaré Não tem tremio no mundo Vai lá no Google, Leonardo e tá tudo certo Vai lá no Leonardo, o que que fala lá? O que que eu tenho lá? Google, o que? Fala aí Ele tem Google, tem... Google Ele tem Instagram, tem Facebook, tem o site da Talismã Que ele pode, todo mundo entrar lá, tem o número da Talismã lá também Bom demais, obrigado, Leonardo Defendemos o interesse dele Ah, moleque! Obrigado pelo carinho Parabéns, parabéns Do céu do bucho Voltamos já Um, dois, três Vem Esses olhos renuncentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide pra escuridão Com o motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena, nada conferia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia E ei, corta essa mão, pois ali Deu pra segurar a mão, aí também eu gostei Fiei, corta essa mão, avisa aqueles olhos lindos que eu já sei Fiei, corta essa mão, não tem pra segurar a mão, aí também eu gostei Fiei, corta essa mão, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Fiei, corta essa mão, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Alô galera, alô Raidá, alô galera, telespectadores The Must Esse programa é ***, né bicho, hein? Ai, quanto tempo, hein? Esse trem tem que virar nacional, né bicho? O programa tem que virar nacional pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro O cara é fera É, moleque Viva Fortaleza! Viva Senhora! É isso aí pessoal, nós vamos chegando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou o nosso banho de hoje Olha, sempre buscando o que rola de melhor pra você O nosso lanche aqui, direto, no São João de Fortaleza Eu e a minha querida, olha A Sâmia tá bombando no lanche E você tá introduzindo de forma brilhante Conta Sâmia, como foi a noite de hoje pra você? Foi maravilhoso, o São João de Fortaleza é o melhor É o melhor Que pena demais, olha Vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Já sabe, perdeu o banho de hoje nas TVs Baixe o nosso app TV Mancha Vai lá O app história do Google Play E baixe, curte Aquele programa que você perdeu Ou A nossa TV Diária ao vivo Segundas, quartas e sextas No seu final de noite Fique com Deus Jesus Cristo No coração Tchau, tchau 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 E você falou que eu ia ficar assim Fiquei chapado de mulher, mentindo de miguel Eu sou o cara, vou levar a pé A semana inteira eu quero ir lá noelha Eu abro e peço o cabaré, sigo na pele Eu não vou fazer essa pele, eu não vou fazer o que eu quero Eu não vou fazer essa pele, eu não vou fazer o que eu quero Eu não vou fazer o que eu quero Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer o que eu quero Eu não vou fazer o que eu quero